Fala que eu te escuto, crianças e adolescentes no mundo das drogas, culpa da família ou das autoridades. Ligue 252-6767 e dê sua opinião no Fala que eu te escuto, hoje, logo após Jornal da Record, segunda edição. Veja no Conexão Sebrae deste sábado. Empreendedorismo, conhecimento e cultura de bons negócios. Atendimento, dicas para o prestador de serviços que precisa agradar e garantir os clientes. Neste sábado, às 10 horas da manhã. Programa Raul Gil faz do seu sábado uma festa de alegria e traz... Quebradeira, Patrulha do Samba, Banana Split, Campa Clio, Desejos, 3L6, Adriana e a Rapaziada. No chapéu todo, gingado de Beto Barbosa. Um dos maiores apresentadores do Brasil. A garotada detonando no Festival de Dança Infantil. E ainda, quem sabe canta, quem não sabe dança. Programa Raul Gil, neste sábado, uma da tarde. Dia das Mães é na Arapuã. Você quer grandes ofertas, não quer? Aqui o liquidificador Mallory custa apenas R$ 36,90 a vista. Tá barato, só R$ 36,90. E corra, porque na Arapuã sempre dá negócio. Arapuã, fica tudo em você. Rádio 99,3 FM, levando você ao céu. Especial Antártica. Numa viagem fascinante, a Rede Record desvenda os mistérios da Terra do Gelo. A sensação de caminhar por aqui é de estar em outro planeta, esquecido, congelado pelo tempo. Um cenário deslumbrante e paradisíaco, com o maior laboratório natural da humanidade e um clima de rigor implacável. Em busca do avanço da ciência, pesquisadores desafiam os próprios limites, enfrentando os perigos deste deserto branco, como os fortes ventos e os icebergs, verdadeiras esculturas flutuantes, mas que também reserva surpresas espessaculares. Especial Antártica. Nesta sexta, logo após, é show com Adriane Galisteu. Fala, que eu te escuto. Crianças e adolescentes no mundo das drogas. Culpa da família ou das autoridades. Ligue 252-6767 e dê sua opinião no Fala, que eu te escuto. Hoje, logo após, Jornal da Record, segunda edição. Ele sabia que ela era culpada. Eles sabiam da lei. Ela se preparou para o pior. Jesus perdoou. Perdoar muda tudo. E ainda muda. Pela máxima, você quer ação. Então, prepare-se. Neste domingo, tem Jansworth Vandão. Mickey Rourke. Dennis Rodman. Por cima. Num grande sucesso do cinema. A Colônia. Neste domingo, nove da noite. O bicho vai pegar em... Tela máxima. Tela máxima. Ela se destruiu a cada dia. Não estou entendendo essa paixão repetida pelo de ti. Por acaso, agora que o papai me deu, a senhora está pensando em trocar de irmã? Roda da Vida. Amanhã, oito e quinze da noite. Música Música